Oitavo Anga, Samyama, concentração, meditação e hiperconsciência. Sou a instrutora Camila, trainee da nona turma do Yoga School, estou aqui para liguear nesse processo de meditar. Para iniciarmos a nossa prática, encontre um lugar tranquilo e calmo, onde não será interrompido. Se posicione de forma bastante confortável e firme, onde suas pernas fiquem cruzadas, mulher com calcanhar direito próximo ao períneo e homem ao contrário. Caso não sentir conforto dessa forma, pode apoiar as costas em uma parede ou sente-se em uma cadeira. Mantenha o alinhamento da coluna, sentindo uma leveza em seu rosto, com um ar de sorriso nos lados. Com as mãos em shiva mudra, mulheres com o dorso da mão esquerda sobre a palma da mão direita e os homens ao contrário. Repouse as mãos sobre as pernas ou pés, deixando os ombros relaxados, mas alinhados. Feche os olhos, inspire profundamente e solte o ar bem lentamente. E perceba o ar entrando e saindo no seu corpo. Concentre-se no movimento da sua respiração. Realizaremos a meditação de primeiro grau, yantratyana, onde nos concentramos em um objeto ou símbolo. A partir desse momento, visualize-se deitado em um bosque e, de repente, um lindo pássaro pousa perto de você. Você percebe que ele é um lindo tucano. Ele é perfeito, com sua beleza e cores em suas penas e bico. Você nunca viu um pássaro lindo assim. Seu coração se enche de alegria ao observá-lo, ali perto, olhando você com curiosidade. Você sente que ele também está gostando de estar ali com você. E ele fica perto de você por muito tempo. E, de repente, sopra uma brisa e o pássaro voa e desaparece entre as árvores. Assim, você se sente grata por ter tido a companhia de um ser tão belo, está feliz por saber que ele existe. Você agradece pelo tempo que vocês passaram juntos, não se apegando e amando aquilo que teve oportunidade de viver e sentindo a gratidão. Mantenha a partir de agora a imagem desse lindo tucano em sua tela mental, entre as suas sobrancelhas. As cores pretas e brancas de suas penas, o alaranjado e amarelo do seu bico. O tamanho das suas asas, enfim, todos os detalhes vão se aviando na sua mente, sem julgamentos ou questionamento. Se pensamentos surgirem, apenas volte a focar na imagem do belo tucano, até a parada das ondas mentais. Concentre-se. E oforro do seu próprio trabalho através do segundo tucano, até a parada das confrontedras. A学 s Wikipedia e próxima escolta sobre os detalhes, ao conhecimento os detalhes vão se vidéoções da frente àsSí. Oração veremos. Amém. 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 Inspire profundamente e sinta a sensação de prazer e bem-estar que você atingiu de estar presente, de estar a viver o aqui e agora. Amém. Assim, com essa sensação, retornaremos da forma tranquila, trazendo percepção no meio externo, sentindo gratidão em seu coração e pelo momento que proporcionou a si mesmo. Amém. Transmute as suas mãos em prana mudra, palma das mãos unidas em frente ao peito, vamos nos cumprimentar com a saudação do nosso yoga. Swastya.